Hoje dia 27 de outubro de 2023, sexta-feira, você imagina como estaremos daqui a uma semana, uma semana, sexta-feira dia 3 de novembro, é, tá chegando a hora, falta menos do que faltou, mas ao mesmo tempo parece que nunca chega o dia 4 né, a ansiedade vai tomando conta, é um sentimento, em alguns momentos chega a ser de angústia, mas é forte, é muito forte o amor que nós temos pelo Fluminense, e de tudo que eu tô lendo, de tudo que eu tô vendo, eu resolvi nesse vídeo aqui trazer um texto, pra vocês que mexeram muito comigo, um texto muito forte, e eu acho que vai mexer muito com você também, tá, Esse vídeo aqui não é de notícia, esse vídeo aqui não é de informação, esse vídeo aqui é pra te mandar uma mensagem, pra você, torcedor do Fluminense, que tá angustiado, que tá ansioso, que tá nessa expectativa aí, do jogo mais importante da nossa história Há um tempo atrás eu tava pensando se realmente era o jogo mais importante da história, e hoje eu te afirmo que sim, esse jogo do dia 4 vale no mínimo 8 recompensas para o Fluminense, no mínimo 8 Que eu já destaquei um a um aqui, ao longo dos vídeos e lives aqui no canal nas últimas semanas, tá, então prestem bem atenção, nesse texto que eu vou ler aqui pra vocês agora, tá, só antes, queria pedir aí pra, se você não foi inscrito no canal, que pudesse escrever, estamos com a meta aí de bater 120 mil inscritos aqui no canal, até a final da Libertadores, Faltam 300 e poucas pessoas aí pra gente poder, bater essa meta, então se você puder ser uma dessas 300 e pouca que ainda não são inscritos, 40% das pessoas que assistem os nossos conteúdos, não são inscritos no canal, então se todo mundo se inscrever, a gente bate essa meta, depois dobra a meta, tá legal, se inscreva no canal, deixe o like, compartilha esse vídeo, Se você quiser ajudar um pouquinho mais e andar muito bem trajado, está disponível na nossa loja, a nossa regata basqueteira, FFC, com a logo do canal aqui atrás, bandeirinha do Brasil, do Rio de Janeiro, tropa do sentimento lá no fundo, ela pode ser sua, tá, valor bem em conta, é só você acessar a nossa loja, loja.sentimentotricolor.com.br, enviamos pra todo o Brasil, você pode pagar aí via Pix, cartão de crédito, cartão de débito, boleto bancário, tá legal pessoal? Pessoal, desde já agradeço aí a atenção de vocês, tá, mas vamos ao texto que é o principal desse vídeo, e ele começa da seguinte forma, Chega o Natal, mas não chega o dia 4 de novembro, o torcedor do Fluminense já imaginou, vitórias, derrotas, pênaltis, expulsões, brigas, festa, tudo o que pode acontecer no jogo, menos o que de fato ele será, E é exatamente por saber disso que amamos o futebol, os 90 minutos ou mais do dia 4 são o fim do sonho, não o começo, o sonho é agora, a véspera, as semanas antes do jogo, a busca pelo ingresso, os planos, o filho perguntando pro pai se falta muito pro dia da decisão, Cara, isso acontece comigo todos os dias, o futebol é expectativa, quando um time contrata, ele engaja, porque as pessoas acham que esse reforço pode vir a trazer o que ele mais sonha, E enquanto ele não faz, ele continua sonhando, quando faz, o sonho acaba, todo torcedor quer a América, é óbvio, mas tendo ganhado 3, aprendi que o mais gostoso, o que é o que antecede a final, E vocês no final do texto vão entender o porquê que ele fala que ele ganhou 3, tá, o autor do texto, Porque a festa é fato, dura dois dias, passa, vem o próximo jogo e voltamos a viver, todo mundo tem conta pra pagar depois do dia 4, mas até lá ninguém quer saber de boleto, todo mundo quer saber da final, Toda vida do tricolor gira em torno do dia 5 em diante, não tem torcedor do flu, sequer combinando o Natal com a família, Eu tô passando por isso, provavelmente meu Natal vai ser fora, se Deus quiser, O tempo parou no gol do Cano no Beira Rio, e agora anda em média 1 segundo por minuto, até que o juiz apite o final do jogo no Maracanã, Mas é esse momento que você não pode perder, porque o jogo você pode, o entorno dele só se for cego, Pra muita gente, futebol é um esporte, pra mim, é um elo, de pai e filho, uma identidade não burocrática, nem oficial, Mas mais importante do que ambas, desculpa a emoção pessoal, Se você é preto, branco, rico, pobre, cego, surdo, tanto faz, até o dia 4, o Brasil se divide entre tricolores e não-tricolores, Ainda que boa parte dos não-tricolores esteja torcendo a seu favor, não somos parte do vosso sofrimento, Sofrimento com aspas, porque o futebol é uma legião de sadomasoquistas, que curte, relembra e gosta da dor, Quem não fala de 2008 uma vez a cada dois dias? Quem não fala do gol de barriga todo santo dia? Agora você está aí lendo, porque não consegue parar de procurar coisas sobre o Fluminense, O seu chefe já anotou, sua esposa também, mas até eles se constrangem Em reclamar e tirar esse brilho dos seus olhos Eu não sei quem teve a ideia de juntar 22 caras e colocar uma bola no meio do campo, Mas entre todos os líderes religiosos, políticos e revolucionários do planeta, Apenas um conseguiu unanimidade quanto a sua causa Que vem a taça encomendada em 2008, desviada pela arbitragem e ignorada pela mídia Que desta vez o dia 5 ainda seja melhor que os dias 20, 24, 28 e que o dia 2 de julho de 2008 Quem assina esse texto pessoal? É o Rica Perrone Por isso que ele fala ali sobre eu sei o que é isso porque eu tenho 3 Porque ele é São Paulino, o São Paulo é tricampeão da Libertadores Nunca foi e nunca será só futebol É um amor que toma conta da gente, que faz um bebê chorão Um cara de 43 anos virar um bebê chorão que não consegue falar sobre isso Quando lembra da relação pai e filho Aí é difícil, né? Toca na gente Porque o meu amor pelo Fluminense veio do meu pai, da minha mãe Meu pai que já não está mais entre a gente E o amor que eu passei pros meus filhos Hoje eu consigo perceber o brilho nos olhos deles A angústia A dor quando o Fluminense perde uma partida Então assim, realmente nunca foi só futebol e nunca será E o dia 4 Ele tem tudo Pra ser o dia mais importante da história do Fluminense E um dos dias mais importantes De nossas vidas Se Deus quiser, será 2023 é o ano da redenção Eu falo isso Há meses Eu falo isso no sorteio da fase de grupos Eu falo isso quando o Fluminense classificou pras oitavas Pras quartas Pras semis E eu tenho fé e eu acredito Que o dia 2 de julho de 2008 Acabará no dia 4 de novembro de 2023 Aproximadamente Às 19 horas Vamos lá Vamos sobreviver até lá Vamos curtir esse momento Como fala o texto ali A gente precisa viver esse momento Essa expectativa Ao mesmo tempo que ela é sofrível Ela é gostosa Essa ansiedade é gostosa E ninguém vai tirar esse brilho dos nossos olhos Não vamos não Vamos aproveitar galera Faltam 8 dias 8 dias 8, 9 dias Sei lá, não sei nem fazer conta mais Tô gravando esse vídeo na sexta-feira Aproximadamente 8 a 9 dias Tá Pro grande dia O dia mais importante Das nossas vidas Tá legal? Muito obrigado você que ficou até aqui Até o final desse vídeo Desculpem a emoção Mas Eu tô segurando o máximo que dá É difícil Tá Muito obrigado Muito obrigado mesmo Fiquei com Deus pessoal Um forte abraço Saudações tricolores E Vitória Fluminense Tudo que nós queremos É uma Vitória Fluminense No próximo dia 4 Tchau 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 Tchau